Eu fiz um regaço na Sephora. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Nossa, vocês não têm ideia o quanto que eu tava ansiosa pra gravar esse vídeo. Eu não sei o que deu em mim, tá? Eu nem vou poder enrolar muito na introdução, mas eu não sei o que deu em mim. Geralmente, assim, os últimos vídeos de compreensão que eu tenho gravado aqui pra vocês tem sido de produtos do Brasil ou coisas que a gente vai em Ross e tal, até compra uma maquiagem, alguma coisa, algum produto de beleza e outro, mas não só produto de beleza. Acho que já fazia uns dois anos que eu não fazia essa loucura que eu fiz aqui, gente, porque, sim, eu fiz um não só na Sephora, na Ulta. Enfim, gente, eu tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. Eu resolvi dar uma renovada aqui. Vamos lá que eu vou mostrar aqui os produtos pra vocês. Eu vou começar, gente, por Beth Barworks, tá? Essa loja aqui é bem famosa aqui nos Estados Unidos por vender cheirinhos. É tipo uma concorrente da Victoria's Secret, sabe? Aí tava em promoção esses dias que você comprava três produtos e ganhava três. Eles sempre fazem essas promoções, mas como eu tô muito na vibe do cheirinho, gente, então é... eu tava lá, resolvi entrar na onda, tá? Eu comprei vários body splash pra mim. Na verdade, esse que é o primeiro que eu vou mostrar aqui foi a Belinha que escolheu. Ela quer pra ela, a Belinha também, tipo, ela quer usar tudo que eu uso agora. Então eu tô permitindo, deixa ela ser mocinha com limite e tal, porque ela ainda tem nove anos, mas cheirinho não tem problema. Ela pegou esse Shansing Fireflies. Esse aqui, que é um body splash, eu vou passar o body splash dela, porque ele é muito cheiroso, gente. Inclusive, um dos próximos vídeos aí que eu já vou gravar é minha coleção de perfumes, tá? Tanto esses árabes que vocês estão vendo aqui, quanto os outros que eu tenho, tá? Ai, que delícia, gente. Muito gostoso o body splash. Aí, o outro que eu peguei aqui foi esse Japanese Cherry Blonson, que também é muito gostoso. Aliás, eu acho que de todos que eu peguei aqui, foi o que eu mais gostei. Esse é o da Belinha, tá? Porque esses aqui eu comprei pelo Hype, porque ele tá super hypado lá no Tecutec, lá nas redes sociais. E eu comprei mais esses dois. Um é esse, a Thousand Wishes, que tá hypado. E esse daqui, se eu não me engano, é lançamento, que é o Into the Night, tá? Esse Into the Night tá super hypado. Tanto que eu tinha direito, são seis produtos, né? Porque eu comprava três e tinha direito a três graças. Então, quando eu comprei esse, eu já aproveitei e peguei o shampoo da mesma linha, né? Eu não vi o condicionador lá, por isso que eu não peguei. E peguei esse aqui, achando que era o hidratante, porque eu queria pelo menos um hidratante. Falei, então, já que eu tô pegando dessa linha, então, eu vou pegar o hidratante dessa linha aqui. Aí, é isso que quando eu chego em casa, porque eu li aqui Mostry, entendeu? Eu só não li a parte de baixo, que tá escrito Bottle Wash. Então, ele não é um hidratante corporal. Ele é um hidratante... Ele é um... Sabonete. Sabonete de... Sabonete líquido hidratante, entendeu? Enfim, né, gente? Acabei ficando sem o hidratante. Foram esses seis produtinhos que eu comprei lá. Mas não tem problema. Uma próxima vez que eu for lá, eu pego o hidratante e tal. E, nossa, tô muito cheirosa. Agora, vamos pra Ulta, gente. A sacolinha é pequena, mas o pezinho dela... Pela misericórdia, viu? Tem bastante coisa aqui. Eu comprei outras coisas também, mas vocês vão ver que o que mais tem nessas comprinhas são bases, gente. Por quê? Por motivos de eu recebo bastante produtos, mas dificilmente eles enviam bases e corretivos pra gente, né? Por conta da tonalidade de pele e tal. Então, é muita paleta, muitas outras coisas. Então, eu resolvi fazer um update aqui nas minhas bases. Eu comprei essa daqui, essa daqui, gente. Inclusive, eu já fiz resenha lá no Instagram pra vocês, tá? É o lançamento da MAC. É a Studio Radiance Serum Power Red Foundation. Então, pra resumir o nome do nome, a base Serum deles, né? Eu acredito que eles fizeram ela pra colocar no lugar da Matte Master, embora eu achei essa cobertura, assim, super power, né? Então, já tem resenha lá. Foi minha basezinha lá. Foi minha basezinha. E eu já adianto que eu amei essa base. A MAC aqui vende na Ulta e não na Sephora, tá? No Brasil, eu sei que vende MAC na Sephora, mas aqui não tem. Tem o quiosque próprio dela no shopping e aí vende na Ulta. Minha cor dessa base, eu também falei na resenha, eu peguei a NC20, mas quando eu for repor ela, eu vou repor a... Eu vou trocar pela 4.5, tá? Que é a minha mesma cor do Studio Fix, porque, gente, eu tô desbotando. Eu tô leite. Não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô cada dia mais branca. Minhas bases tão ficando escuras em mim. E ela tá ficando mais neutra do que amarelada, entendeu? Então, eu tô evitando comprar base com fundo amarelado. Essa aqui tava em promoção lá, gente. A Dermablant. É... Eu nunca usei nenhum produto dessa marca. Então, eu achei lá numa partezinha da promoção da Ulta. Ela custa 42 dólares, só que eu paguei metade do preço. Eu paguei 21 dólares nela. E só tinha essa lá no meio. Eu espero que a cor de mim, gente. Essa daqui é a Natural 25N. Olhando assim, né? Aparentemente, acho que vai dar. Então, a gente vai testar de alguma forma. Eu vou dando o feedback aqui pra vocês, tá? Aí, ainda falando de base aqui na Ulta, eu peguei essa daqui. Essa daqui foi o último lançamento. Não foi ontem que eles lançaram. Já faz um tempinho. Mas foi o último lançamento da Maybelline. Vocês sabem que eu amo as bases da Maybelline. Então, ela lançou aqui a Super Stay, mais vitamina, né? Então, é a base séria um deles também, a base com tratamento. Ela promete 24 horas de duração. Vamos ver, né? Eu fiquei um pouco em dúvida na cor, porque essas aqui não dá pra gente testar. Essas, assim, de luxo, a gente ainda tem o tester lá. Mas essas que a gente considera que a gente chama de base de farmácia, não tem tester. A minha cor dessa é a 128, né? Só que não tinha 128. Tipo, na verdade, tinha 129. A 129 era super escura. Aí, da 129, eu baixava pra 120 e depois pra 118. Então, eu peguei a 120, vamos lá, né? Vamos tentar e vamos ver o que que vai dar. Peguei essa lá na Ulta por um monte de base mesmo, gente. Ó, Neutrodina. Nunca comprei nenhuma maquiagem dessa marca. E por falar nisso, gente, eu comprei um único lencinho também, tá? Porque o lencinho da Neutrodina na Ulta é mais caro. Só que eu tava precisando, porque os meus lencinhos de maquiagem tinham acabado. E eu uso muito, eu não uso muito pra retirar maquiagem. Mas eu uso muito pra limpar aqui as coisas, minha mão, quando eu tô gravando vídeo pra vocês. Então, quando eu for no Walmart, eu vou comprar o da marca mesmo do Walmart, que é bem parecido com esse. E, então, esse aqui eu comprei só pra eu não ficar sem. Então, eu comprei a Neutrodina Health Skin, a Liquid Makeup. Que essa daqui também tem tratamento e protetor solar, fator 20. Eu peguei a cor Natural Beige 60. Eu tô tentando comprar cor um pouquinho mais clarinha pra mim, né, gente? Porque tá difícil. Outra que eu comprei, gente, foi a Trumate. Eu mostrei algum vídeo pra vocês, que eu gravei pra vocês. A minha Trumate na versão antiga, né? Essa daqui. Então, vocês mesmos falaram pra mim nos comentários que tinha reformulado, porque eu não tinha nem reparado, né? Que ela tinha sido reformulada. E também que eles tinham colocado Pump, porque o Pump dessa daqui foi eu que botei, né? Porque antes ela não tinha Pump. E eu quero testar essa nova fórmula dela. Antes eu usava W4, que era o Quente 4, né? Dessa vez eu troquei pro N, de neutro, pra 3, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu tô desbotando. Não sei o que tá acontecendo comigo, né? Tô pegando um pouco solzinho aí. Então, eu vou testar também. Dizem que essa base aqui, das de farmácia, ela é a que mais se compara às de luxo, né? Então, vamos testar a nova fórmula dela aí. Na outra de base, acho que foi isso. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Elf, eu comprei esse aqui, que é um primer que diminui poros, né? Ó, esse aqui, gente, eu achei ele bem parecido. Espero que seja mesmo, ó. Ele é bem parecido com aquele meu da Tasha, viu? Bem parecido. Ele não diz que ele tem tratamento, mas a textura dele, assim, nossa, é muito parecida. Até a textura. Mas, eu comprei pra testar, porque o da Tasha meu custa 50 dólares, né? Então, se tiver uma versão baratinha aí, o que que custa, entendeu? Eu só tô olhando aqui pra ver se ele tem alguma... algum tipo de tratamento. Mas, ele não fala nada disso, não. Ele é só o primer mesmo. Então, vamos testar aqui pra ver. Aí, eu falei que eu tinha acabado as bases, mas tem mais uma aqui, gente. Essa aqui da Chiseido, que também tava em promoção. Eu não me lembro quanto é que eu paguei, mas essa daqui, gente, que foi a única. Foi a única que eu futuquei aqui pra ver se o Tom ia dar certo pra mim. As outras, eu fui meio pela lógica. Essa daqui, eu testei na loja, tá? Porque tinha o tester lá. As outras, não. Agora, essa daqui, não tinha nada. Então, quando eu cheguei em casa, gente, tomei uma decepção, que a base é tão escura. Tô falando pra vocês, ó. O nome da cor é 335 Medium. Falei, médio vai dar em mim, né? Nossa, essa daqui eu vou mostrar pra vocês. Olha a cor dessa base. Ela é extremamente escura. Escura. Essa daqui da Chiseido é a... Sim... É a Sinkiro Skin, né? É um tint, na verdade. Também tem fator de proteção solar. Mas olha a cor da base, gente. Essa daqui vai ser aquela base, apesar que ela é transparente, né? Deixa eu virar o espelho aqui pra mim. Ela é transparente, né? Você vai espalhando aqui, a corzinha dela vai sumindo. Mas eu acho que ela vai funcionar pra mim só quando eu for pra praia mesmo. Não vai ter jeito, porque ela é extremamente escura. Vamos aqui pros outros... Dos outros produtos. Eu comprei dois corretivos também da Elf. Esse aqui tá super hypado. Lá na rede vizinha também, no TikTok. Se você não me segue por lá, gente, me segue que eu posto várias coisinhas por lá também. Lá e no Instagram, tá, gente? No Instagram também tô fazendo várias resenhas, porque é muita coisa pra fazer resenhas só aqui no YouTube. Então, é aqui, é no TikTok, é no Instagram. Então, me sigam por lá nas redes sociais. Eu sempre deixo os links aqui na descrição que eu mostro pra vocês. Esse aqui tá super hypado lá no TikTok. Então, eu comprei pra testar. Esse daqui é o corretivo hidratante da Elf. E esse daqui é o corretivo mate, tá? Como eu não tinha nenhum nem outro, eu comprei um pra poder comparar com o outro, tá? Então, aí eu... Ambos prometem 16 horas... Não, é só esse aqui que promete 16 horas de duração. O hidratante não promete. Vamos ver. Espero que eu tenha acertado na cor. E também comprei o corretivo true mate da L'Oreal, né? Já que eu comprei a base, por que não fazer um combinandinho? Eu tenho uma dificuldade pra tirar esses produtos da caixinha, gente, que só pela misericórdia. Ó, eu nunca tinha experimentado. Bora ver, né? Eu peguei na cor W1-2. E os corretivos da Elf, eu peguei light beige, hidratante light beige e o outro também light beige. Os dois light beige, tá? Mais produtinhos da MAC. Além da base, eu comprei esse blush aqui. Esse aqui é o blush em pó deles mesmo. Tô tentando achar o nome da cor. Essa daqui é a Burn It Pepper. É bem vermelhão, gente. É bem da chinelada mesmo. Porque eu estou na vibe da chinelada. Então, eu peguei esse produtinho. E peguei também, gente, um batom. Porque os batons líquidos da MAC, eu tive alguns da primeira versão. Quando ela lançou a primeira vez. E eu detestei. Achei ele super seco, super ruim, assim, sabe? E aí, depois, eles... E aí, eu acho que até me desfiz dos meus. Eu não tenho certeza. Mas aí, depois, eles reformularam. E eu nunca mais tinha experimentado, desde que eles reformularam. Então, quando eles reformularam, eu comprei outra cor. Bem vermelhão. Deixa eu ver o nome dessa cor que eu peguei. É a 135, a Chile Addict. Tá? Essa cor aqui. E vamos ver, né? Testar a nova fórmula. Outro produtinho que eu comprei. Ai, gente, esses três são fofos. Tá acabando a outra aqui. São três de lábios, tá? O primeiro foi esse batonzinho aqui da Revlon. Que eu não me lembro se eu já tive ele, gente. Mas eu vi alguém falando muito bem dele. Também no TikTok. E eu falei, ah, vou comprar pra esse... Ou foi a Celi que eu ia falar? Ah, eu não tenho certeza. Esse daqui é o batom mate Ultra HD da Revlon. Que eu já testei outros batons da Revlon. Mas nunca testei esse. Então, eu comprei esse aqui pra testar. Esse daqui também da marca Essence. Tinha várias corzinhas, mas eu acabei pegando essa roxinha. Ele tá lacrado ainda. Quem me acompanha aqui todo dia sabe que eu amo balme. Então, adivinha o que que é isso? É um balme. Ó. Ele é todo marmorizado assim. Olha que fofo. Olha que fofo. Porém, é aqueles que reagem com o pH da tua pele. E conforme você vai aplicando, vai aparecendo a corzinha na tua boca. Tinha alguns outros lá, gente, que era cheio de glitter. Tá? Mas acho que esse aqui não tá aparecendo porque eu tô passando por cima daquela base da Xiseido. Deixa eu passar aqui no cantinho. Aqui, agora sim. Ó. Ele vai reagindo de acordo com o seu pH. Então, como eu gosto pouco desse tipo de produto, então eu comprei. Esse daqui é o Space Color Changing da Essence, tá? É o Glow Lipstick, que é esse daqui. Então, eu não resisti e acabei pegando também. Deixa eu aproveitar e já abrir esse lencinho, gente, porque eu fico sujando aqui a minha mão. Depois eu fico carimbando tudo que eu pego na frente. E por último, gente, esse aqui eu me resisti. Eu resisti, sério, mas vocês não tem noção da força que eu fiz. Pra não pegar a coleção inteira. Porque a Wet n Wild, ela também fez uma coleção da Alice no País das Maravilhas. Eu vou ver se eu acho alguma foto na internet. Se eu achar, eu deixo por aqui pra vocês verem. E aí eu olhei aquilo e fiquei muito tentada. Só que, gente, um, eu não preciso. E dois, a Colourpop também lançou uma coleção da Alice no País das Maravilhas, que ela também me enviou. E até hoje eu não gravei o vídeo usando essa coleção. Entendeu? Então eu falei assim, não, eu vou comprar e vai acabar ficando lá e tal. A única coisa que eu comprei que eu não resisti, gente, foi esse produtinho aqui. Que é aquele produtinho, tipo, o que é lipe, é bochecha e boca. O que você aplica. Então, é um blush que serve, então, é, como é que ele chama isso aqui? É lip and cheek color. É pra você passar na boca. Eu tô abrindo aqui, porque tava lacrado. É pra você passar na boca e na bochecha aqui, ó. O rosinha. É que eu já tô de batom, gente. Ai, mas que coisa mais fofinha. E também já tô de blush. Mas não custa nada, né? Aplicar um pouquinho aqui. Ai, que lindinho. Aquele produtinho multiuso, gente. E aí eu comprei. E aqui se encerram as comprinhas da Ulta. Agora eu vou mostrar. A Ulta teve algumas carinhas também, né? Agora eu vou mostrar. Minha Sephora tá pesada, hein? Ai, gente, que loucura. Sério, eu até voltei a ser VIB, porque eu nem era mais VIB. Se vocês terem uma ideia, de tanto tempo que eu não comprava na Sephora, eu até deixei de ser VIB na Sephora, entendeu? E aí quando eu fiz essa compra, eu voltei a ser VIB. Tem dois produtinhos, gente, que tão aqui de intrusos, né? Que, na verdade, esses daqui eu ganhei de presente da amiga. Mas eu coloquei aqui já dentro da sacolinha da Sephora, porque vende lá também, que são da Huda Beauty. E esses produtinhos aqui eu ganhei da amiga Jessica Make, tá? Porque a Jessica Make recebe Huda aqui nos Estados Unidos, e eles entregam aqui em casa. E ela sempre recebe várias coisas e tal. E ela me deu. Isso aqui é um lançamento da Huda Beauty, que é o Easy Bake and Snatch. Esse aqui é um pozinho compacto, só que é pra fazer aquela técnica bake, sabe? Tanto que eles mandaram várias espondinhas juntos no press kit dela, a coisa mais fofa, gente. Eu sempre mando foto pra ela, daí ela fala pra mim, ai, pega uma cor pra você e tal. E eles mandaram um monte dessas esponjinhas assim pra ela, ó. E aí eu falei, ai, amiga, eu quero uma dica, porque tem um monte mesmo, sabe? Aí tinha essa daqui em formato de coração, tinha essa daqui, que é a mais normalzinha, e tem essa daqui pequenininha, que é pra você aplicar aqui nos olhos. Daí ela me deu, né? Aí ela me deu esse pozinho, que é pra fazer o bake, tem um rosadinho também, mas esse aqui é o amarelinho pra o compacto. E aí tem também o pó solto, que esse daqui é daquele branquinho, mas eu espero que ele seja transparente. E não seja daqueles que estourem no flash, né? Mas eu vou experimentar e quero já agradecer, amiga, de coração, pelos presentinhos. Eu amei de verdade, amiga. A Jessica Meik. Enfim, agora vamos voltar aqui para as comprinhas, né? Vamos começar. Vou catar aqui o que eu catar, eu catei. Base. Vou começar por base. Ai, gente, a base mais cara de todos. Esse foi o produto mais caro de todos que eu comprei, tá? Que é a base da Guerlain. Quem me acompanha, que eu acho que eu já joguei fora, mas quem me acompanha sabe que antes a base mais cara que eu tinha era a lingerie depo da Guerlain. Nossa, eu amava aquela base. E, por fim, gente, eu acabei colocando minhas bases caras pra usar, porque muitas vezes eu ficava testando, testando, testando muito produto, e aí eu acabava não usando os meus caros, sabe? Daí eu botei ela pra uso, acabei com ela, falei, eu quero outra dela. Só que eu acho que ela saiu de linha, gente. Eu acho. Porque agora tem só aquela Lesential, acho que é o nome dela, acho que é isso o nome. E essa daqui que é o lançamento da Guerlain, essa daqui é a Terra Cota, tá? Espero que eu tenha acertado no tom. Essa daqui eu fui no 3N mesmo, gente. Porque da lingerie depo, eu acho que eu joguei mesmo a embalagem da outra fora. Da lingerie depo eu usava a cor 3, e essa daqui é a 3N. Essa aqui fala que tem 95% de ingredientes, o quê? Ingredientes naturais. Acho que é isso. 95% de ingredientes naturais. Eu tô muito ansiosa pra testar essa base aqui, tá, gente? Essa foi a mais cara, acho que eu paguei 60 e poucos dólares nela. É uma Letente. Ela tem uma... Tá dizendo que ela tem uma cobertura natural, um brilho natural, e que ela também tem 24 horas de duração e que ela não transfere, né? Vamos ver. Estou muito ansiosa pra testar essa base. Essa foi a mais cara de todas. Acho que no total foram 10 bases que eu comprei, gente. 10! 10 bases que eu comprei, ó. Catei a segunda na mão. Essa aqui é uma marca relativamente nova. Eu particularmente não conhecia. ela chama Lys, né? L-Y-S. E é uma marca, assim, que os produtos são relativamente baratos na Sephora. Acho que essa daqui foi a base mais barata que eu comprei lá. E também peguei ela na cor 3... 3MW, né? 3 médio neutro. Nossa, que embalagem linda. Nem tinha tirado a caixinha, gente. Olha isso. Chique, né? Luxuosa. Triple Fix. É um Serum Foundation também. É uma base Serum. Então, eu resolvi experimentar. Nossa, achei linda a embalagem. Tem pump também. Rose Gold, a tampa. Uau! Chiquérrima. Gostei muito. Bora testar, né? Próximo produtinho. Ai, esse também é rico, gente. Eu estava muito ansiosa pra testar. Corretivo da Dior. Eu tenho corretivo, o Backstage, né? E amo. Aí, esse daqui eu comprei por influência da Ludmilla. Por culpa da Lud. A Ludmilla Assunção. Eu sigo muito ela, né? E ela falou que... E eu tinha receio de comprar antes o corretivo dessa linha aqui. A skin... A skin... Que antes chamava de Skin Forever, né? Porque eu não tinha gostado muito da base. Aí, ela falou que eles reformularam o corretivo e que ele ficou melhor do que ele já era. Eu peguei esse daqui pra mim na 2W. Na cor 2W. Essa daqui já é um pouco mais quente, né? E eu acabei pegando porque as olheiras não tem problema que seja um pouco mais amarelada. Que ajuda a disfarçar mais. Então, é bem pesadinha a embalagem. Bora testar. Então, esse aqui também foi rico. Comprei bastante base corretivo, né? Esse aqui parece base, mas não é. Esse aqui é um batom, gente. É o seguinte. Esse aqui é da Fenty Beauty. E eu tenho esse batom na cor... Aquele vermelhão. Que eu esqueci o nome da cor. Ele chama o Stunna Lip Punch. E, assim, é o batom que eu mais... É o melhor batom que eu tenho na minha coleção. De toda a minha coleção, é o melhor. Eu já falei pra vocês isso outras vezes. Só que o que eu tenho é o vermelhão. Então, eu queria muito testar outra cor dele. E aí, eu acabei pegando uma cor nude dele. Essa cor aqui é 03 Uncoffed. Acho que é assim que fala. Mas é a cor 03. É esse nudezinho aqui, sabe? Então, eu falei... Ah, vamos testar, né? Porque batom vermelho a gente não usa todo dia. O que adianta ser o melhor batom que eu tenho e eu usar ele só de vez em quando. Então, eu resolvi pegar uma cor nudezinha, assim. Olha que lindo. Que aí eu posso usar mais vezes, né? E aí, eu resolvi comprar. Linda, gente. Olha essa embalagem. E não é só a embalagem, não. É o batom... Espero que todos sejam a mesma fórmula, né? Mas é o melhor batom que eu já testei na vida. A próxima é uma base de novo. Gente, essa base aqui eu nem ia comprar. Vou falar um negócio pra vocês. Que a maioria dessas compras aqui eu fiz online. Eu comprei online e eles me entregaram. Só que depois que eu fiz a compra, gente... Vou explicar. É a base da House Lab, tá? Que é a da Lady Gaga. Eu tenho uma wish list. Eu queria todas as bases. Inclusive, tem umas três lá na wish list que eu ainda não comprei. Que o mês que vem, em novembro, quando a gente fizer o vídeo de wish list. Daí eu mostro pra vocês. Quem sabe na Black Friday eu falo pra vocês. Então, ela não estava. Eu ia comprar outra no lugar dela e tirei ela do carrinho. E qual era a base? Era a Reflecting da Nars, cadê ela? É a Light Reflecting da Nars, né? E aí, inclusive, eu comprei. Chegou pelo correio. E quando eu olhei pra base, eu falei... Gente, eu tô ficando louca. Eu acho que eu tenho essa base. Porque eu tinha duas bases da Nars, né? Eu tinha essa daqui, que eu não lembrava o nome dela. E eu tinha essa daqui, que é a semi-mat dela, né? Que é a Aldeia Luminous da Nars. Né? A Aldeia Luminous. E aí, tipo assim, eu achei que a Light Reflecting era uma base nova. E aí, eu vim conferir. E quando eu fui olhar, eu falei... Não acredito que eu comprei uma base que eu já tenho. Eu lá, fazendo a seleção, tirando base do carrinho e tal, não sei o quê. E aí... E aí, eu optei pela da Nars, porque ela tá muito hypada lá no TikTok também. E aí, quando eu vi, eu já tinha base, gente. Eu viajei na maionese. Inclusive, a cor que eu tenho é a cor Fiji, tá? L5. E a Light 5 é... É a Light 5 Fiji, a cor que eu tenho dela. Só que aqui, graças a Deus, a gente tem a opção de trocar. Né? No Brasil, quando compra online, também tem, né? Só que aqui, mesmo que eu tivesse experimentado a base, eu poderia trocar também. Só que como eu já sabia que eu não tinha, eu não fiz essa... Eu não fiz isso. Eu nem abri a base. Eu levei lá na séfera de volta, falei, eu quero devolver essa, pegar outro lugar. E aí, da minha lista de desejo, eu escolhi a da House Laboratory. E ainda bem, gente, que eu escolhi essa base pessoalmente. Eu vou falar por quê. Caramba, onde que abre isso aqui, gente? Porque, gente, a cor que eu peguei dessa base aqui é a 160 Light Neutron. Quando eu tenho dúvida da cor da base, o site sempre me dá aquela opção de Procure sua cor, aí você compara com alguma outra base de outra cor que você tenha. E aí, eu sempre vou na da Too Faced, né? Que a da Too Faced é o que eu sei, minha cor é decor. É a Natural Badge, Natural Badge. Só que eu acho que ela já tá mais escurinha pra mim, ó. Só olhar aqui, ela já tá mais escurinha pra mim. Da próxima vez, eu acho que eu vou pegar um tozinho mais claro. Então, eu sempre coloco que eu tenho a Natural Badge da Too Faced e eles me indicam uma cor. E eles tinham me indicado, sabe qual cor, gente? 300N, que é como se fosse a 3 Neutron, entendeu? E eu ia comprar essa online. Porém, quando eu cheguei lá, tinha uma moça que... Tinha uma moça lá que tava... que resolveu me ajudar. Aí, ela pegou e foi nessa daqui. Eu não dei nem ouvido. Ela mesmo foi e tacou, assim, no meu pescoço, sabe? Eu falei, gente, eu sei escolher minhas bases. Tipo, eu não pedi ajuda, mas tadinha. Acho que ela queria a comissão dela, sabe? E aí, ela pegou logo a 160 pra mim. Eu falei, não, eu não uso a 160. Até porque, até mesmo quando eu passo na mão ou no dedo, ela parece um pouco clara, assim, sabe? E aí, ela aplicou no meu pescoço e eu vi que a base deu uma sumida, assim. Eu falei, não, eu não acreditei nela, gente. Eu fui na 300N e aí eu comecei a experimentar. Gente, a 300N, ela ficou igual a da Shiseido, que eu peguei. Escura pra caramba. E a impressão que dá é que ela escurece mais ainda. Ela escurece mesmo, ó. Ela dá uma oxidada na pele quando você aplica. Ela escurece mais ainda. Só que, assim, a diferença é que essa daqui ainda é como se fosse um tint. Conforme você vai espalhando, a cor vai sumindo. A outra não. A outra ficou bem escura, gente. E ainda eu experimentei umas mais escuras, até porque tinha a 300N até a 160N, que foi a cor que ela me vendeu. Acho que tinha mais umas sete cores. Eu não acreditei nela. Eu experimentei mais umas duas e todas elas deram errado. Até que, até, até que eu me convenci de que ela tava certa. De que a 160N, a 160N light neutro é a que ia ficar bom pra mim. Eu falei, né, por isso aí eu cheguei à conclusão de que eu realmente tô desbotando, gente. Eu tô desbotando, tipo, nem quando eu fui pra Cancún tomei um solzinho aqui pra escurecer. Meu Deus do céu. Enfim, daí eu acabei trocando. Só que como ela era mais barata, né, eles até podiam me devolver o dinheiro. Mas eu queria, queria não, gente. Eu queria era gastar mais. Tava lá, tava lá na loja, entendeu? Aí lá na loja, influenciada pela minha filha, eu acabei comprando esse body splash, né. Eu peguei o tamanho pequeno, mas já me arrependi, porque eu deveria ter pego o grande. Da Sol de Janeiro. Gente, a Sol de Janeiro, ó, faz mó tempão que ela tá fazendo marketing. Eles já me mandaram vários produtos, me mandaram vários cremes e tal. E agora que ela começou a raipar na rede vizinha, assim, sabe? Que começou, tipo, pá, Sol de Janeiro, Sol de Janeiro, isso aqui. E eu quase, inclusive, tava no meu carrinho da Sephora, eu quase comprei o perfume da Sol de Janeiro. Ainda bem, né, gente? Porque, ó, todos os meus perfumes árabes eu comprei a cegas. Todos eles eu comprei sem sentir cheiro, entendeu? Graças a Deus, tipo, em 99,9% eu acertei. Mas, é, o Sol de Janeiro, como eu tava lá, eu fui cheirar. E, assim, gente, o amarelinho, que foi o primeiro, né, deles, que eles lançaram, eu não gostei muito do cheiro. Achei um pouco enjoativo. Um monte de menina falando super bem do amarelinho do Sol de Janeiro, lá no TikTok. E aí eu experimentei ele. E experimentei todos os outros que tinha lá. Até, inclusive, o perfuminho. Eu não fui muito fã do perfuminho. Entendeu? E aí, de todos os que eu cheirei, o que eu mais gostei foi esse aqui. Esse daqui é o Brazilian Crush, né, o cheirosa. É o 40 cheirosa, entendeu? Esse, sim, é gostoso, gente. E aí, ó, eu paguei, acho que, 24 dólares nele. O grande, acho que era 38, mas foi bom ter comprado o pequeno. Porque aí, quando esse aqui acabar, eu vou lá e compro o grandalhão. Porque esse daqui, gente, ele é mais caro. Por fim, ó, os da Bath Bar Work, que eu comprei, saíram por 8 e pouquinho. Porque eles saíram por 8 e pouquinho, né, por causa da promoção. E eles sempre fazem essa promoção. Esse daqui saiu três vezes mais caro, né. E vem menos produto ainda. Aqui tem 90ml e aqui tem 236. Porém, gente, a fixação desse aqui é muito maior. Isso aqui é quase um perfume. Quase um perfume, assim, suave, sabe? Então, eu achei que valeu a pena. Tipo, é barato pra um perfume, mas é caro pra um body splash. Só que ele tá no meio termo. Ele fixa como um perfume, ele é cheiroso como um perfume. E, nossa, esse aqui eu tô tendo que brigar a cabelinha. Vou deixar de usar, mas depois eu vou comprar o grande. Agora, os outros que tinha da Saúde de Janeiro, eu não gostei. Então, eu acabei não comprando eles. Ainda bem, porque eu ia comprar online. E aí, quando eu tava na fila do caixa, já, pra pagar esse aqui e trocar a base, né. Aí, eu acabei catando esse aqui. Que já tava no meu carrinho, que é o pozinho da Laura Mercier. Eu acho que ele é novo, gente. Porque eu nunca... É que faz tempo, né, que eu não fui atrás disso. Mas eu peguei o pequeno, tá, gente? Tenho o grande. Mas eu peguei o pequeno pra experimentar. Eu tenho o da tampinha marrom, que é o translúcido, o famosinho tal. Agora, esse aqui, ele... A diferença dele é que ele diz que ele dá ultra blur, né. Que ele dá mais blur ainda do que o outro. E ele também é livre de talco. Ele não tem talco. Então, só experimentando. Vem escrito aqui, ó, talco free. Só experimentando. Só pra experimentar mesmo. Se eu gostar, aí depois eu compro o grande. Até porque esses pós não acabam nunca mais, gente. Olha, não acaba nunca. Nunca, assim. Nunca. Porque vem bastante produto, né. Todo mundo fala mal do pó da Laura Mercier. Mas eu tenho o meu primeiro. Desde que eu comprei, eu uso. É um produto que eu uso. Não é aquele produto que fica no fundo da gaveta, não. Falei... Eu penso, eu paguei caro, eu vou usar. Então, eu uso, uso, uso. Ele não acaba. Ele não acaba. Então, vem muito produto. Compara a quantidade de grama, gente. Às vezes você paga barato num produto e reclama do outro. Fala, ai, o que ele tem? Que ele é tão caro. Olha a quantidade. Vem produto pra caramba. Eu não lembro exatamente. Mas ele vem muito mais produto do que os pós que a gente compra das blogueiras. Entendeu? Que também são ótimos. Mas pra vocês verem que tem essa... Como que fala? Esse psicológico do preço. Eles são mais baratos. Mas, consequentemente, eles vêm menos produto. Depois eu pesquiso quantas gramas tem o pó da Laura Mercier. Mas eu sei que vem bastante. Enfim, eu comprei esse aqui na versão pequena, né? Que é o da tampa beijinha. O translúcido também. Vamos experimentar. Se eu gostar, quando ele acabar, eu reponho. Esse daqui eu comprei pessoalmente. Tem coisa ainda que eu vou mostrar pra vocês, gente. Mais outra base. Essa aqui é da Giorgio Armani, tá? Que também tava na promoção. Não lembro exatamente quanto que eu paguei. Mas essa daqui é a Ultra Longwear Weightless Matte Foundation. Se eu não me engano, eu não sei se foi essa. Porque tem a matte. E essa aqui é a matte, tá, gente? Essa aqui também ficou um pouquinho escura pra mim. Mas não tem problema. Esse aqui é um tom mais escuro. Que essa aqui eu comprei online, né? Essa eu caí no erro. Deixa eu achar. Ela tem fator de proteção solar. Ela é a médio 725. 7.25. Alguma coisa assim. Só que essa daqui é um tom mais escuro. Só que essa aqui eu já consigo adaptar facilmente. Eu acho que até a da Xiseido, pelo fato dela ser bem transparente, eu consigo adaptar. Mas essa daqui, eu tava curiosinha. Eu dei uma olhadinha nela. Ó. E ele é um escuro que dá pra adaptar na minha pele. Não é tão mais escuro assim, sabe? Então facilmente a gente consegue resolver isso aqui com pó. Então essa daqui é a Ultra Longwear. Uma mate da Giorgio Armanio. Eu só não lembro se foi ela ou se foi a Glow que ganhou o prêmio Alure aqui. O prêmio Alure é um prêmio importante da Cefra. Eles colocam um selão quando a marca ganha um prêmio desses. E é sempre bom a gente ter uma base mais escura, gente. Porque é o que eu falei, no momento eu tô desbotada. Mas o primeiro sol que eu tomar, eu tenho um problema, ó. Quando eu viajei, eu só tenho duas bases que eu consigo usar quando eu tomo um solzinho. Que é essa daqui da Laura Mercier, que ela também é um tomzinho mais escura. E essa aqui da Givenchy, que é a Matte Simi Velvet. As duas, só que essa aqui, ó. Já tá quase acabando. Essa aqui tá aqui já. Entendeu? Então essa daqui é um tomzinho mais escuro pra mim. Só que eu consigo usar as duas facilmente quando eu tomo o primeiro solzinho e só. E só. Agora é bom quando eu tenho algumas tonalidades um pouco mais escuras, que aí eu consigo usar também. Mostrei todas as bases. Eram 10. Acho que eu já mostrei as 10. Base pra caramba, né? Mas ainda tem corretivo. Não, isso aqui é o lip tint da Dior também. Inclusive, acho que eu vou passar esse lip tint agora. Esse aqui eu comprei só por luxinho, gente. Eu não tinha... Eu tinha a base, o corretivo da Dior, mas não tinha nenhum batom, assim. Eu tenho da Yves Salohan, que eu já ganhei. Eu tenho da Fatima Gray. Eu já tive da Giorgio Armani, mas agora acho que eu não tenho mais. Eu decidi, não sei. Mas da Dior, eu não lembro de ter tido nenhum batom. Esse daqui é um lip tint, só que é um lip tint diferenciado, sabe? Ele não é igual os lip tint que a gente compra. Ele é como se fosse um batonzinho bem fininho. Pelo menos é isso que tava escrito lá no site. A cor que eu peguei foi a 491. Natural Rosewood, Foz Amadeirado. 491, vamos passar pra ver? Luxo. Ele é geladinho. Gente, eu não precisei colocar o batom aqui de novo pra retocar, não, tá? O que tava aqui no pincelzinho, o que tava no pincelzinho, eu consegui aplicar. E assim, ele não é um lip tint igual esses que a gente já conhece. Ele é como se fosse um batonzinho mesmo, mas assim, o batom mais fino que eu já vi na vida. Como se fosse um batom misturado com lip oil, misturado com tint, mas tem um diferencial aqui. Eu tô sentindo minha boca geladinha, gelada, ela não tá queimando. Igual é outros batons, igual aqueles batons que incham a boca, entendeu? Até porque esse aqui não é a proposta dele. Ele é um batom hidratante mesmo, é um tint hidratante. É isso, é sensação refrescante, bem escrito aqui mesmo. Ele é um geladinho bem refrescante. Diferente. É pra usar na bolsa. Não gostei. Ai, acabei de ver um produto perdido da Ulta que eu não mostrei pra vocês. Cremé. Esse aqui eu comprei por causa da Belinha, olha que fofo. Tava aqui em cima. E eu tirei da sacola sem perceber e não mostrei. Esse daqui é um Série Spray, é uma bruma fixadora, né? Só que como a Belinha é doida pela Hello Kitty, pelos personagens da Hello Kitty, eu vi lá da My Melody, que é uma das amiguinhas da Hello Kitty, e aí por causa dela eu acabei comprando, porque ela tá aprendendo a maquiar e tudo, né? Mas não é infantil. Essa bruma aqui, ela disse que ela absorve o óleo da pele e o brilho. E ela tem cheirinho de morango. Eu não espirrei ainda, gente, vamos ver. Ai, tem mesmo. Gostosinha. Porque a Belinha quer usar minhas maquiagens, então tem as certas que ela pode usar, né, gente? Mas ainda não acabou. Vamos lá. Esse aqui também tava em promoção, Natasha Denona. Esse aqui é o pó dela. Eu peguei naquela promoção online também. Eu vou lá naqueles seios lá, naqueles que são os produtos que estão com alguns por cento de promoção. E aí eu achei esse pó da Natasha Denona lá no meio. Esse daqui é o pó translúcido também, o pó invisível. Tá? Dela. Medium Dark. Vixe, será que vai ficar escuro pra mim? Vixe, eu não reparei na cor. Bom, ele é pra ser translúcido, né? Ele devia ter feito o médio claro. Estranho, gente, que eu não tinha aberto esse pó e ele veio sem aquele adesivo de proteção. Eu tô até limpando ele aqui, porque na hora que eu abri ele deu uma vazada, só que eu achei ele um pouco escuro. Que pena. Eu não lembro se tinha opção de escolher a cor, mas vamos descobrir, né? Se eu tivesse visto, é que eu não mexi. Tô mexendo agora, junto com vocês. Inclusive, eu tô até limpando ele. Mas se eu tivesse visto que ele tava assim, eu tinha ido lá na loja devolver. Porque não é porque ele tá em promoção que eles têm que mandar um negócio pra mim aberto, entendeu? E aí eu já aproveitaria e pegaria a cor mais clara. Agora, ele pode ser que ele não dê pra selar a área dos olhos, mas o rosto pode ser que dê também, né? Porque em tese ele é translúcido, né? Estranho, né? Invisível. Essa é a cor 02. Acho que tinha a 1, a 2 e a 30. E eu, na minha inocência, fui na 2, né? Porque eu falei, 1 eu não sou, porque eu não sou branquinha nesse nível. E aí eu falei, fui na 2, só que a 2 já é um médio escuro, né? Enfim, peguei ela. Aqui também tem um blush. É... é dessa marca aí que ela chegou no Brasil agora, né, gente? A nude... só que ela é bem famosa. Ela já é bem antiga aqui. A maioria dos produtos dessa marca, dessa nude stick, eles são em bastão, tá? Dificilmente eles têm algum produto que não seja em bastão. Eu já recebi também várias vezes da Sephora de trocando pontos, como coisa de aniversário também. Eu devo ter algum batom dessa marca lá. Mas como a referência dela, o principal, e ela chegou aí no Brasil, a principal referência dela é o blush, que foi ela que começou com esse negócio de blush em bastão e tal. Aí eu acabei comprando blush, tá? Esse daqui é o Rose Glow, ele é mate. O dos blushes cremosos eu prefiro mate, tá, gente? E aí ele é assim, ó. E esse aqui é um lançamento deles, ó. Tem esse furinho assim branco no meio que eu ainda não descobri pra que que serve. Depois que eu descobri, eu conto pra vocês. Mas eu acabei de tirar ele porque eu fui experimentar ele aqui na mão. Ele é bem macio, gente. Bem macio. Eu tô muito na vibe de blush cremoso. Eu sempre olho assim, aí ao invés de usar um blush cremoso, um blush em pó, eu acabo pegando o cremoso, embora eu tenha comprado um em pó da MAC, né? Então eu comprei esse aqui da Nudstick, que é o lançamento deles. Agora sim tá acabando. Ai, gente, tem um. Tem mais um. Ai, esse aqui é lançamento, gente. Esse aqui eu só comprei porque era lançamento. Esse aqui eu comprei online. É o corretivo da Lady Gaga também, da House Lab. E assim, eu tinha comprado o corretivo, mas não tinha comprado a base. E aí quando eu voltei lá pra devolver a Lighting Reflecting, aí eu peguei a base também. Mas esse corretivo eu já tinha comprado, que é o lançamento dela. E eu comprei só porque era lançamento mesmo. E agora vamos testar, né? Porque a base já tava super hypada. Vamos ver se o corretivo é bom também, né? A cor que eu peguei foi a 10 Light Golden, tá? Vamos experimentar pra ver. Agora tem um, gente, que esse aqui eu já tava querendo faz tempo. Esse aqui é o penúltimo, tá? Porque o último, na verdade, foi presente. Eu troquei meus pontos. Mas esse aqui eu enrolei, enrolei, enrolei pra comprar. Vixe, Maria, vocês não têm ideia. Até que como eu já tava estourando, vendendo meu rim ali na Cefra, né? Tipo, quero nem ver quando chegar a minha fatura do cartão. O Neve vai me matar quando ele ver a fatura do meu cartão. É que ele não vê, né? Mas ele vai saber quanto que eu paguei. Mas, como eu já tava lá me afundando na Cefra, eu acabei comprando, que é o Dior Backstage, a paleta de iluminadores da Dior. Eu achei até que ela fosse maior, gente. Ela é tão pequenininha. É aquela que vem quatro, né? Eu me basei pela da Francine Elk, porque a Francine Elk fez inspirada nela, só a da Francine Elk é maior. E essa daqui é menor. Só que eu não peguei aquela cor que todo mundo pega, que tem aquele rosa lá, não, sabe? Eu achei que essas cores aqui combinam mais comigo, porque tem a 1 e tem a 2, sabe? Então, a 1 eu não... Eu vi aquele rosão lá e eu não sou muito fã daquele pink, pink. Então, eu peguei essas cores aqui que eu achei elas mais neutras. Essa aqui é a 2, sabe? E eu nem coloquei o meu dedo aqui. Eu vou deixar pra testar isso aqui em vídeo, ou aqui, ou nas redes sociais. Vocês fiquem lá de olho, que vocês vão ver. Então, eu comprei a paleta de iluminadores da Dior também, gente. A Backstage Glow Face Palette. E por último, isso aqui foi presentinho. Primeiro, eles mandaram eu escolher, ó... Eles falaram pra eu escolher duas amostrinhas. Aí eu escolhi as amostrinhas do Libre. Só que eu nem sei por que eu escolhi a do Libre, porque eu tenho esse perfume, gente. Que eu achei que era do Libre Intense. Pela cor... É que aqui não tá escrito Libre Intense, mas o meu Libre é um pouco mais claro que isso aqui. Eu não sei se é porque é que ele tá concentradinho. Mas eu queria experimentar o Libre Intense, porque eu tenho um perfume árabe que... Todo mundo fala que é dupe do Libre Intense, então... Então, eu queria comparar, porque eu não tenho o Intense. Eu tenho só o tradicional. Aí eu pedi pra ver... Aí eles mandaram isso daqui da Nars também, que é mais uma das bases. Essa aqui é a Titan Mostry. Aí eles mandaram quatro tons aqui pra eu testar. Né? E eu vou testar. Espero não gostar. E aí eu troquei pelos meus pontos esse duozinho aqui, que eu acho que eu já tive ele. Da Charlotte Tilbury. Que veio um creminho e o... E o batom mate. Só que o meu batom veio destruído. Vamos ver se esse aqui vem inteiro. É duas miniaturas. Olha que coisa fofa, gente. Aqui veio o Magic Serum. Aqui veio o batom. Ah, agora esse aqui veio bonitinho, ó. Olha o tamanhico do batom, gente. Olha o tamanhico. Que fofo. Muito fofinho, né? Pequenininho. Charlotte Tilbury é uma que tá na minha lista de desejos, as maquiagens. É isso mesmo. Esse creminho eu tenho. Inclusive, eu uso ele na minha área dos olhos. Mas eu achei que assim, tipo, do que eu tinha de pontos lá pra trocar, Eu achei que isso aqui era o que mais valia a pena. E como é miniaturazinha, eu achei que valia a pena. E é isso, gente. Vocês não podem me julgar porque eu me acabei aqui. Porque quem me acompanha, que é minha seguidora Raiz, lá de trás, sabe que, ó, Há muitos anos eu não faço isso. Há muitos anos. Quando eu comecei o canal, todo mês eu fazia vídeo de comprinhas, gente. E quanto tempo faz que eu não faço um vídeo desse tipo aqui de comprinhas? Dessa vez eu quis fazer um update. Eu me acabei. Eu fiz um regaço. E comprei tudo isso que vocês estão vendo. Agora, como eu vou testar? Não faço a menor ideia. Dez bases, gente. Dez. Eu contei dez. Vocês decidem. E me falem aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça. Se vocês querem que eu faça resenha só de bases. Se vocês querem que eu faça uma aqui testa, usando todos esses produtinhos aqui. O que vocês quiserem, só me falarem que estamos aí, tá bom? Essas foram as minhas comprinhas que me levaram à falência. Me conta aqui se você já testou algum desses produtinhos. Qual vocês querem que eu teste. O que vocês querem que eu faça. Vou escutar aí o que vocês tiverem pra falar pra mim, tá bom? Vamos trocando as nossas figurinhas. Deixa like no vídeo. Que vocês me ajudam muito na divulgação. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Ativem o sininho das notificações. E me sigam lá nas redes sociais. Porque lá eu tô sempre conversando e batendo papinho com vocês, tá bom? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!